Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês esse espécime, que é uma Ceulogenes fucensens, uma planta originária do Nepal, China, do Nordeste da Ásia e outras regiões ali. É uma planta que infelizmente já está extinta na natureza, nas regiões onde ela ocorria hoje não se encontra mais essa espécime, é uma belíssima planta, rara de se ver em coleções aqui no Brasil, são poucos colecionadores que possuem essa planta, uma planta muito interessante de se ter em cultivo. Diferente de outras espécies aí, do gênero Ceulogenes, é uma planta que não tem um crescimento muito acelerado, é uma planta um pouco mais baixa, não ficam tão grandes como algumas outras e é uma planta assim que floresce muito bem. No seu habitat, essa planta tem características de vegetar sempre em galhos finos, com bastante musgo, de florestas sombrias e úmidas. Então é uma planta que gosta de bastante umidade, ela precisa de uma umidade bem elevada para estar se desenvolvendo bem e bem protegida também do sol. Essa planta, quando ela pega uma luminosidade mais excessiva, acontece isso aqui, ela acaba sapecando a ponta das folhas e isso vai descendo até secar a folha e cai, não prejudica tanto no desenvolvimento, mas a planta não fica com vegetal bonito, saudável. Depois que eu mudei essa planta para uma área mais protegida aqui do meu orquidário, mais sombreada, vocês podem ver que as folhas que vieram já não estão com esse problema mais. Então assim, é uma planta que gosta de área protegida, de luminosidade, gosta de luminosidade, mas não muita. Eu sempre aconselho utilizar um sombrete de 80% numa área que seja, assim, num cantinho do orquidário, onde corra uma ventilação, mas que seja ali o mais sombreado possível. Mas também não vamos tentar cultivar a planta no escuro, porque senão não vai ter sucesso no cultivo também. Porque, por mais que seja pouca, toda planta precisa de luminosidade. Então assim, pessoal, é uma planta que é fácil cultivar, tá? Se obtendo aí um pouquinho de conhecimento sobre ela aí, dá para cultivar bem, certo? Não é uma planta muito exigente. Uma planta que tem uma floração abundante, como vocês podem ver aqui. É uma mudinha, uma toceirinha pequena, né? Uma planta de médio porte, mas que nessa florada veio já com quatro haches. Aqui duas já estão acabando e duas aqui estão abrindo agora, certo? Eu tentei ver se abriam as quatro juntas para estar filmando e mostrando para vocês, mas não deu certo. Mas tudo bem. É uma planta muito linda. Essa planta também é confundida devido um, vamos dizer assim, um rebatismo da espécie, né? Por quê? Essa planta, vou focar aqui para vocês, é a Ceulogenes fucensis, né? Ela tem essa característica de marcas no labelo, no tom laranja. Como vocês podem ver aqui, vou tentar focar em uma flor, aqui. Está vendo? Ela é todo laranja, tanto aqui no labelo, né? Quanto dentro. Então, é todo laranja. Aqui tem umas manchinhas mais escuras, mas porque a floração já está um pouco passada. Certo? Aqui para vocês verem. E tem uma outra espécie, que é bem parecida aqui com essa. Até que essa minha aqui veio com essa identificação, que seria da outra. Por quê? Deve-se atentar a isso aqui. Ó, Ceulogenes fucensis varbrumênia, certo? Então, a Ceulogenes fucensis varbrumênia, no caso, ela era considerada uma variação da fucensis, que é este exemplar. Só que, com as mudanças que tiveram aí, ela passou a se chamar Ceulogenes brumênia. Então, ela foi tirada por conta de que a região onde a brumênia é encontrada é totalmente diferente do habitat onde é encontrado essa fucensis. A diferença da floração delas é que a fucensis tem todas as características do labelo laranja, certo? E a brumênia tem as características do labelo marrom. Aqui, ó, ela tem apenas essa parte aqui, embaixo do labelo, né? Que é laranja. E o restante aqui dentro é marrom da brumênia. Então, a diferencial dessas duas espécies são isso. Então, é sempre bom se atentar. A brumênia é uma planta até mais fácil de se encontrar, né? É uma planta aí que eu acredito que já tem até reprodução dela aí no Brasil. Então, assim, é bem mais tranquilo. Já essa fucensis, infelizmente, se se tem, não foi divulgado, né? Produção dela ainda. Mas, é uma planta muito incrível, muito linda. É uma das espécies que eu mais gosto do gênero. Então, assim, eu recomendo quem não tenha, tentar adquirir. Não é fácil, né? Porque é bem difícil encontrar essa planta no mercado. Mas, se caso surgir uma oportunidade aí, né? Que a pessoa adquira. Porque é uma planta muito linda. Gosta de uma adubação balanceada, né? Como a grande maioria das orquídeas aí. Então, uma adubação, assim, eu recomendo para essa espécie uma adubação de 15 em 15 dias. Certo? De um adubo balanceado na dosagem tanto de nitrogênio, potássio e fósforo. Certo? Não é bom utilizar adubo assim como... Ah, eu vou utilizar adubo para floração ou crescimento ou algo assim. Algo específico, certo? Para essa espécie, eu sempre recomendo, assim, a pessoa utilizar um adubo manutenção mesmo. Porque é uma planta que, se você exagerar na dosagem para certos pontos, ela vai se desenvolver para um lado e vai acabar sentindo para outro. Por quê? Porque se você utilizar um adubo de crescimento em excesso com ela, ela acaba se desenvolvendo muito e não floresce. Certo? Então, se utilizar de floração, ela vai florir, florir, florir e não vai desenvolver brotos novos e só vai ficar florindo até desgastar todas as gemas de brotação. Então, vai acabar perdendo a planta. Então, é sempre bom utilizar uma adubação balanceada. Essa planta sempre floresce agora, né? Na época de maio a julho. Ela ainda está florescendo. Floresce aí, nesse intervalo aí, ela floresce até mais de uma vez, né? Depende do cultivo, do ambiente e do desenvolvimento da planta em si. Então, pessoal, é mais é isso que temos para falar aí e mostrar para vocês esse belíssimo exemplar aí. Ah, muitos me perguntam também. Ah, mas e o substrato? Eu aqui utilizo mix, né? Que eu utilizei para ela. Mix de casca de pinho e carvão. Certo? Mas como ela está num cachepô de madeira, eu utilizei o esfagno também. Então, eu coloquei, peguei o mix de casca de pinho e carvão apenas, sem fibra de coco, porque fibra de coco por celógenes não é muito bom, certo? Então, assim, sem a fibra. E adicionei a mesma quantidade que eu utilizei, no caso seria 50%, de esfagno. Misturei tudo e plantei. A planta está se desenvolvendo perfeitamente. Então, é bem tranquilo, tá bom? Então, pessoal, é mais e é só isso mesmo que temos para falar dessa planta. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.